Olá, 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 olá! Dia 19 de março de 2017, domingo. São 5 para 5 agora. Vou gravar um vídeo aqui para fazer uma reflexão sobre o Ibovespa. Eu já havia desenhado na semana a possibilidade do Ibovespa estar fazendo ombro cabeça a ombro, que é o famoso ovo na análise gráfica. E também havia comentado a possibilidade de a gente ter aí uma onda 3 no diário, né? Ele comprou o fundo do diário. Fazendo uma análise rápida, me parece que, e ouvindo muitos analistas aí, o pessoal tem colocado um pouco de pânico no mercado, falando sobre a possibilidade de uma queda muito forte no Ibovespa. E nem tudo que é óbvio na bolsa é tão claro assim. Então, nem sempre acontece, né? Às vezes, o efeito manada não é a melhor solução e não é a melhor ação para a gente tomar, ok? Deixa eu mostrar para vocês, então, vamos fazer uma análise em conjunto aqui para a gente poder ver as probabilidades aqui, quais os possíveis movimentos que a bolsa pode fazer. Vamos começar com o Ibovespa. Esse é o gráfico semanal, né? Você já conhece, tem mostrado ele com frequência. Ainda estamos numa tendência de alta. Isso é indiscutível. Porém, ele está fazendo agora, já vem fazendo, com um certo tempo, uma correção. Ele precisa fazer essa correção, né? Sem essa correção, ele não toma fôlego para voltar a subir. Ele só não pode perder esse fundo, ok? Ele está sentado aqui, numa região de suporte, muito próximas aqui. Então, no semanal está tudo bem, por enquanto. Quando a gente vai para o diário, é que assusta um pouco. Ah, aí entrou o volume, né? O volume, entrou bastante volume aqui de bem ainda, Mas, vamos dar uma olhada no diário. O diário assusta um pouco, porque realmente ele apresenta aquela característica de... De um ombro, cabeça, ombro. Um ombro. Ok? Existe aqui uma faixa, que é essa daqui. Que seria... O ombro, né? Essa faixa, se ele perder, teoricamente, ele deveria estar... É... Duplicando... Esse tamanho para cá. Ok? Então, esse seria o tamanho da queda, né? Se você imaginar, nessa região. Ok? Então, existe a possibilidade. Existe a possibilidade. Existe o volume de venda entrando. Esse comprimento pode ocorrer. Mas, nós temos muito suporte aqui nessas regiões. E a gente tem que ficar bem atento, né? Porque, às vezes, a gente está achando que vai cair. Aqui, ó. Olhem aqui essa região. Que é uma região de forte suporte. Aqui, que está em 63.400. Nós temos aqui o pezinho também do diário. Que é bem aqui, ó. Que é 63.800. Que a gente já havia desenhado. Então, tem bastante suporte. Agora, será que ela vai cair? Se ela cair, ela vai cair com força? Então, vamos fazer só uma projeção rápida aqui. Ele deveria estar replicando esse tamanho aqui. Para baixo, ok? Ele deveria estar batendo... Olha, bateu aqui em um dos suportes, que seria aqui, ó. Eu vou deixar ele numa cor mais escura. Até com um alarme, né? Porque, se ele for fazer, realmente, a descida total, ele tem que vir até 59.300. Por que é importante ver isso? Porque, se ele for fazer isso, eu não vou comprar a Petrobras, não vou comprar a Vale. Não vou comprar nenhum papel que tenha forte aderência a bolsa. Itaú, Vale, Petrobras, Itaúsa, Banco de Seguridade, Banco do Brasil Seguridade, e assim por diante. Ok? Então, voltando aqui. Então, por isso que é importante fazer esse... Algumas pessoas perguntam, ah, você gasta tanto tempo para fazer esse negócio, não sei se você fica olhando em Bovespa. E Bovespa é justamente para a gente poder verificar a tendência dos principais papéis, ok? Das bruxas. Então, essa é o target, se ele vier cair. Eu ainda estou de olho aqui nessa região. Essa região, para mim, me parece ser mais crítica, ainda. Que vai até 63.000. Acho que tem muita briga aqui para cair tudo o que tem que cair. Se cair, tudo bem, vamos fazer as vendas, ok? Agora, vamos dar uma olhada no mercado em geral. Por que eu estou achando estranho? Porque, deixa eu pôr no semanal para vocês, porque eu vou observar uma coisa muito importante. Lembra que eu falo muito sobre correlação do dólar com a Bolsa? Olha, a partir de 2016, acho que não dá para ver aí, mas a partir de 2016, aqui começando em 2016, ok? Porque a gente só teve subida, né? Então, a gente tem uma subida aqui, não é igual mesmo. Agora, olha 2016 no dólar. Começa aqui. Olha o que fez 2016 no dólar. Só bem em queda, ok? Agora, se isso é uma verdade, se a correlação é uma verdade, se o Ibovespa vai cair muito forte, por que o dólar não está subindo muito forte? Então, fica a primeira questão, né? Uma questão de correlação. Pode cair? Pode. O Ibovespa pode cair? Acho que pode até cair, vai cair um pouco mais. Mas, olha o dólar. Ele não está dando indicação que o Ibovespa vai subir. Porque se o pessoal estivesse fugindo do Ibovespa, estaria correndo para o dólar. Ah, tem outra forma de ver? Tem. Vamos ver o... O ouro. Olha, 2006. Quando o pessoal vê que o bicho está pegando, todo mundo sai para comprar dólar e metais. Nesse caso, o ouro. Por quê? Porque é uma proteção. Quando estava a Dioma, o pessoal comprou muito. Na época da Dioma, comprou muito ouro. E a partir de 2016, olha o que aconteceu. Caiu também. Então, nenhum dos dois produtos, nem o dólar, nem o ouro, tem correlação contrária do Ibovespa. Estão mostrando que eles vão subir. O ouro até está encaixotado aqui, né? O dólar também começou a ficar encaixotado. Mas o Ibovespa já começou a descer e esses outros produtos que têm correlação contrária não desceram. Então, para mim, é muito estranho o pessoal ficar ladeando muito que a Bolsa pode cair, que vai ser um ferril, o ombro cabeça a ombro vai estar muito amendo. Então, eu tomaria muito cuidado. Vamos dar uma olhada aqui, então, nos Estados Unidos, a Bolsa dos Estados Unidos, ou no semanal. Olha só. Está subindo. Pode até ter uma correção, mas não tem nada que mostre que ele vai cair muito forte. Então, pode contaminar a nossa Bolsa. Não está mostrando que vai cair. Em diária está até um pouquinho feio, mas ele já está perto de... Ele está ainda em uma região aqui, que é uma região de suporte. Então, tem minhas dúvidas. Vamos ver o EWZ, que é o papel do Ibovespa lá fora, que os vingos compram. Quando ele quer comprar a Brasília, ele compra por aqui. Vamos dar uma olhada no semanal. Esse é o gráfico semanal. Então, ele está corrigindo. Ok. Está corrigindo. Ele está chegando perto de uma LTA. Isso aqui era um canalzinho. É um canalzinho. Olha que bonito o canal. Ele está chegando aqui, ele pode subir de novo. Então, esse é um indicador. Pode ser que ele tenha dificuldade aqui. E olha, ele tem... Vamos colocar aqui os suportes. Tem suporte aqui, hein? Nessa região, ó. Que é onde ele está batendo. Então, será que vai cair com tanta força assim, se lá fora não está caindo tanto? Pode vir até aqui, talvez, né? Nessa região aqui. E ainda estaria dentro do meu canal aqui, sem descaracterizar muito o meu canal. Por que eu estou assustado com a bolsa, né? Vai cair muito? Não sei. Vamos ver mais a longo prazo. Esse EWZ, ó. Esse EWZ, ele vem caindo e ele começou a subir aqui no final, né? Vamos ver uma coisa aqui. Vocês sabem que eu adoro trabalhar com LTB e LTA, né? Linhas de tendência de alta e de baixa. Vamos ver se está mais ou menos desenhada, né? Vamos ver aqui onde ele está. Olha aqui, curioso. Eu tenho aqui, cruzando, uma LTA, ao mesmo tempo uma LTB e uma linha de suporte. Então, se ele vai cair, ele vai cair e provavelmente vai corrigir até aqui. Pode cair mais? Pode, né? Faz o que ele quer. Só que eu acho que ele vai ter muito suporte aqui para a bolsa subir. Então, tem que ficar um pouco esperto, né? Tomar muito cuidado quando tudo vira consenso. E por que eu estou falando isso? Porque, gente, eu mostrei lá em Bovespa. Ele está ainda em tendência de alta. Olha aqui o EWZ. Ele ainda está em tendência de alta. Está com um topo maior do que o último topo aqui. Então, tomaria muito cuidado com as alegações agora aqui do pessoal. Ok? Era só um vídeo para mostrar aí as correlações aí do Ibovespa. Tomaria muito cuidado com esse pânico que está sendo criado aí o pessoal falando. Acho que não é tudo isso. É claro que agora qualquer compra, até de ativos que têm menos correlação com o Ibovespa, ele corre mais risco. Por isso que tem que tomar cuidado agora, fazer uma seleção muito bem feita, muito bem definida, do que a gente quer comprar. Porque a chance de tomar o Ibovespa agora aumentou muito, porque o Ibovespa realmente pode entrar em uma onda 3 para baixo. E isso pode contaminar até os papéis que têm em baixa correlação e demorarem mais para subir. Ou eles corrigirem antes de subir. Eles corrigem em uma velocidade menor do que o Ibovespa quando ele cai assim, mas ele pode contaminar. Então, toma um pouco de cuidado. Estou vendo alguns papéis para vender, para pegar um pouco dessa onda ainda de correção do Ibovespa, não para ficar muito tempo. Mas, porque, deixa eu te mostrar uma coisa, vai ficar longo desse vídeo, né? Deixa eu te mostrar só uma última coisa, então, só para vocês entenderem um conceito muito bom, que ajuda bastante. e fala sobre as ondas, né? Por que eu também não estou tão em pânico assim? Olha só. Deixa eu pegar aqui o Ibovespa. Ibovespa. Semaná. O que é importante observar é isso aqui, ó. Eu tenho ondas, né? Subida, depois eu desço, depois eu subo, depois eu desço, depois eu subo. Repara uma coisa. Todas as correções são muito inferior às subidas. Está vendo? Subiu muito, mas caiu. Subiu muito, mas caiu. E aqui, terminou a subida e agora ele está corrigindo. Então, a minha pergunta agora é a seguinte. Quanto ele pode corrigir aqui, né? Porque sempre, para eu poder ainda continuar tendo tendência, as minhas pernas de correções têm que ser menor do que as minhas pernas de subida. Isso significa que, se eu entrar muito pesado nas vendas, pode ser que ele só corrija um pouquinho e volte a subir. E isso pega os meus estocos de venda, ok? Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. As pernas, geralmente, elas corrigem até 50% do movimento anterior. Aqui eu estou em gráfico logaritmo, tá? Não está aritmético. Então, não dá para ver direito, mas... Geralmente, ele corrige metade do valor, ok? Ou, ele corrige... 40, 38, alguma coisa... 38,20% do movimento de subida. Então, pode ser que a gente já esteja chegando aqui, ó. Eu não ficaria muito assustado, não, tá? Só mais uma última coisa. Por isso que eu estou falando para o pessoal tomar cuidado nas vendas e no conjunto de dinheiro onde não tem que pôr. Olha só. Vamos colocar um Fibonacci aqui. Que ele mostra bem esses níveis. Vou colocar uma cor mais forte, porque senão não vai dar para enxergar lá. O que aconteceu? Bom. Se ele for cair, ele vai cair até aqui, ó. 53 mil, que a gente já desenhou. No máximo, 52 mil, que a gente já desenhou aqui, ó. Esses são os níveis que você vai corretar. Agora, se ele for cair mesmo com força, aí muda todo o direcionamento aí das estratégias até do pessoal de corretor, ok? Então, é isso aí. Depois eu vou gravar outro vídeo, vou ver se eu coloco aí as minhas posições que eu estou olhando para a venda. E como se faz uma venda, né? De um ativo. Porque, para quem ainda não fez nenhum, é fazer de uma forma mais confortável. Eu não sou confortável à venda, vou falar porquê no vídeo. Mas, se a gente tiver uma tendência de baixa, nós vamos ter que ganhar dinheiro na baixa. Ganhar na alta, porque não vai ganhar na baixa, ok? O nosso intuito aqui é extrair o valor do mercado. Então, fica aí a minha dica. Tome muita atenção aí com o Ibovespa, tá? Um grande abraço. Tchau, até mais. E aí Obrigado.